E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio anterior, nós entramos no palácio do Shino por um breve período de tempo, até termos a noção de que não conseguiríamos avançar tão rápido por lá. E agora, no episódio de hoje, eu disse pra vocês que avançaríamos no palácio dele assim que completássemos alguns confinants. E é isso que nós vamos fazer nos próximos dois episódios, contando com esse daqui. Se vocês repararem bem, faltam pouquíssimos níveis para alguns confinants. Tirando os dos Fatal Thieves e das Gêmeas, nós temos o nível 2 do UI, nível 9 do Shinnia e o 8 da Alhaia. E são esses três que nós vamos focar hoje. Porém, antes, vamos começar saindo com... Aliás, não vamos sair. Nós vamos aqui em kit de hoje primeiro pra poder pegar os Personas que eu preciso da Arcana necessária. E eu acho que no próximo episódio eu posso fazer o da fusão das Gêmeas, pelo menos um deles. Mas é, de fato, o que nós vamos focar aqui é terminar, antes de entrar no palácio do Shino, o do UI, da Alhaia e do Shinnia. E não falta muito, se você parar pra pensar, porque tem um evento especial que acontece quando você tem todos eles prontos. Na verdade, não necessariamente todos, mas sempre que você tem um confinante pronto, no nível 10, digamos assim, durante o palácio do Shino, um evento especial acontece com cada um deles. E eu quero ter todos eles pra mostrar pra vocês. É claro que isso não se aplica às Gêmeas ou aos Confidants que são dos Phantom Thieves. Então, estamos tranquilos quanto a isso e... É, eu quero mostrar tudo o possível pra vocês desse jogo e é o que nós vamos fazer. Para isso, eu preciso da Incubus para pegar aqui a Arcana da Alhaia. E estamos... Bem para aí. Não é? Ah, não, pera, eu não peguei o do UI, eu não peguei o Handed, man. Tá, calma. Fale as técnicas aqui, pessoal. Legal, eu só preciso de um personagem da Arcana dele pra poder conseguir agilizar as coisas com seu confidence. E, de fato, com o da Alhaia, eu preciso muito de um personagem da Arcana dela, porque o último nível dela, vocês vão ver. É difícil de se conseguir. Se você não tiver alguns dias adiantado pra poder pegar ele, vocês vão acabar tendo que aumentar a sua afinidade e saindo com ela. Mas era bem que esse jogo tem bastantes formas de conseguir isso e... O que você vai fazer agora? É. Infelizmente, não podemos ser vistos vindo para a escola, então. Só podemos passar pela saída de emergência, como o Mono acabou de falar. Para vir até aqui e... Oi? Haru? Cadê você? Meu Deus, sequestraram a Haru! Oh, pera. Ela tá aqui embaixo. Quanto tempo quiser, cara. Pode levar... Ela leva muito tempo! Só pra falar comigo, cara. Ela fica se preparando mentalmente ou o quê? Legal, me dá essas coisas aí. Eu sempre esqueço o que quer... Vai, coleta rápido! Obrigado. Earth Beans, é isso. Feijão da terra. Ou tudo faz. Vamos botar ela pra plantar agora uma coisa boa de fato. Porque eu provavelmente nunca vou usar esses Earth Beans, mas... Star Onion... É um item muito bom, eu vou te falar. E... No próximo nível, se eu não me engano, nós iremos conseguir... Tirando esse que vamos fazer agora com ela, eu acredito que a gente vai conseguir... O... Ah... O nível... Pra conseguir... O... O achievement de... Agilizar ainda mais a plantação dela. O que é muito bom. Só essa daqui já tá levando três dias pra conseguir três itens, então... Eu acho muito bom já três dias pra conseguir esses troços. Então, se ela vai me dar mais... Troço mais rápido ainda. É ótimo pra mim. E, aparentemente, a gente vai pra Jimbo Choco... Jim... Choco... Esse lugar aí. Ah, eu já vim aqui com outra namorada. Entendo. Então, aparentemente, há oito tipos diferentes de assar um grão de café. E quanto mais suave, mais ácido ele fica. Aqui diz também que os tipos... São diferentes dependendo de... Como você quer tomar o café. Ou qual café você quer tomar. Incrível, Haru. Você conseguiu tornar esse assunto mais chato do que o Sojour. Você consegue fazer esse café pra mim? Eu ainda quero afinidade. É, eu prefiro não. Eu... Não acho que eu... Consegui... Vocês tão ouvindo isso? São as campanhas, cara. Sabe... A Alcumara Foods não começou com uma companhia de hambúrgueres. Originalmente... Ela não era nada mais do que... Um pequeno café que o meu avô coordenava. Aquela loja particular se fechou antes de eu ficar velha pra aproveitar os intrigantes sabores do café. Mas... É de lá que vem a origem dos negócios da minha família. Ah. Eu não fazia ideia. Eu também não. O meu pai só me contou isso... Há uns dois anos atrás. Ah, não. De qualquer forma... Depois que o meu avô morreu... A companhia... Fechou a loja de café porque... Ela não estava dando muito lucro. Embora... Ele nunca tenha se importado com o quanto de lucro ele ganhava. Seu único objetivo era fazer as pessoas felizes. Ele construiu uma comunidade forte em volta do café. Ele já... Ele até dava café de graça para... Quem não podia pagá-lo. Então... No dia que fechou... As pessoas fizeram uma fila no bairro inteiro pra poder dar flores a ele. Eles realmente amavam aquele lugar. Eu me pergunto quantas pessoas iriam fazer fila pelo Big Man Burger. Se ele de repente se fechasse, sabe? Eu sei que nós precisamos também manter os empregados para serem pagos, mas... Eu não consigo não pensar em... Dizer que perdemos algo importante naquela época. Diga... O Takakura-san parece que só se importa com os lucros e... Nesse ritmo... Nós nunca vamos perder a nossa imagem obscura. É... Eu acho que isso seria bem ruim, Haru. Sinto muito pela resposta genérica. É a que dá afinidade. Sim, eu... Tenho que descobrir um jeito de resolver isso. Eu acho que... Eu realmente preciso ficar... Mais forte. Diga... Eu posso agir... Como durona na frente dos meus empregados, mas... Você sabe que eu sou fraca por dentro. E... Mas eu tenho um plano. Antes de eu... Realmente determinar a quem eu devo confiar... Eu primeiro preciso saber como é... Ter a confiança dos outros. Então... Eu vou ficar mais forte. Forte bastante para você e os outros confiarem em mim agora. Ótimo. É bom mesmo. Porque eu quero mais daquelas Star Onions, Haru. Com isso avançamos para o nível 6, que nos dá a melhor recompensa de todas para os confidantes. Pelo menos é a minha opinião. Ah... Mas... Como que eu vou ganhar a confiança dos outros empregados? Eu não sou boa em falar em público. Eu até... Para dar a minha opinião, eu fico nervosa. Haru? O que você faz aqui? Eu estava indo para casa depois de uma reunião de negócios, quando eu vi você pela janela do meu carro. Ai, meu Deus. Hã? Eu conheço você de algum lugar. Você é aquele fedeiro de antes. Ah... Esse é um amigo meu da escola. Ele tem me ajudado a escolher os livros hoje. Enfim... Devíamos voltar às nossas compras. Por favor, nos dê licença. Espere aí, Haru. Você realmente acha que pode sair com esse cara enquanto você está traindo o seu noivo? Você não é o meu noivo? Eu já disse... Eu não vou me casar com você. Ah, é? E o que você espera que aconteça com o contrato que fizemos com o seu pai? O meu pai não está mais... Além do mais... Casamento é algo que você tem que fazer por... Por a vontade própria. Um contrato jamais teria o mesmo peso que isso. Você tem mesmo certeza disso? Pense em todas as cláusulas de reparação. Se você voltar atrás de nossa corda agora, irá perder tudo o que possui. Ao Kumra Foods, seu estado atual. Ainda assim, eu... E quanto aos seus empregados? Você quer mesmo botar o trabalho deles em risco por causa do seu mero egoísmo? Além do mais, um casamento é exatamente o que o Kumra Foods precisa agora. O meu pai não teria problemas em acabar com a sua companhia com a imagem horrível que ela tem no momento. Isso me lembra. O Takakura te contou sobre o saguão de casamento que conseguimos. Ele pegou o Phoenix Wing no Wilton. O quê? Ele fez uma reserva provisória para 10 dias daqui quando começaram a primavera. Afinal, quanto mais cedo, melhor. Espere um pouco aí! Nós vamos ter que ver nossa lista de convidados também. Teremos mais de 300 pessoas lá, não é? E o Takakura-san pode cuidar do Kumra Foods durante esse tempo. Por que você não aproveita para ir na academia ou alguma coisa assim, Haru? Digo, se você tem tempo para passar com um fedelo como esse, então é melhor usá-lo para ficar mais magra. What the... Eu estou indo embora. What the f... Eu quero arrebentar a cara dele! Volta aqui, Sugimura! Eu sinto muito por isso. Não! Se eu não tenho que pedir desculpa, Haru! Me passa o endereço dele! É... Você não está errado. Ele tem tudo. Fama, inteligência, educação... A única coisa que ele precisa agora é uma esposa para controlar. E eu acho que eu sou o alvo perfeito. Ele vai tomar algum Kumra Foods de mim. Assim como toda a minha herança. E eu não tenho poder contra ele. Oh, é claro que tem! Seja forte, Haru! Você consegue! Você é uma Phantom Thief! Você é Beauty Thief! Ah, tem razão. Eu não posso permitir que ele me arraste para tanta negatividade. Obrigada. Enfim, eu espero que eu possa compartilhar mais coisas com você de vez em quando. Mas por hoje... Eu já estou exausto. Tudo bem se formos embora. Adeus. Cara... Eu não acredito no que eu acabei de narrar do Sugimura. Eu... Eu... Nossa, cara! Que ódio! Ah, me desculpa por ligar tão de repente. Acontece que o Sugimura falou comigo depois que nos despedimos de novo. Eu preferia não falar com ele, mas eu não conseguia aguentar ele usando a companhia contra mim. A negatividade que eu senti foi tão dolorosa, tanto pra aguentar sozinha que... Antes que eu percebesse, eu já estava te ligando. Você pode ligar pra mim a qualquer hora, Haru. Não se preocupa. O vilício me faz feliz. Obrigada. Mesmo que eu tenha prometido que eu ficaria mais forte, eu acho que eu ainda dependo muito de você. Mas ainda assim, eu não consigo não me preocupar com aquele contrato. Mas que frustrante. Eu não posso deixar ele me manipular desse jeito como um mero boneco. Eu tenho que encontrar um jeito de mudar isso. Falar com você tem me ajudado a ficar mais calma, então... Muito obrigada. Sério. Nós falamos em breve, então. Ah, claro. Cara... Eu não acredito nisso, cara. Eu ficaria muito frustrado se eu visse qualquer cara falando isso que o Swigmore disse pra qualquer garota. Meu Deus. Todas as estações de notícias estão falando do Shida e das eleições. O Aketi também. Eu nem acredito que eles estão chamando ele de detetive do século. Além do que, eles estão tratando de enfrentar isso como se fossem criminosos, cara. Mas fora isso, as coisas meio que tem se apagado um pouco, não acham? Sim. Tu e o Graças, a conversa das eleições que devem ter feito as pessoas se esquecerem da notícia do suicídio. Pera, que notícia do suicídio? Ah, tá. O verdadeiro culpado está morto. As coisas estão arrumadas já. E a sociedade pode voltar ao normal. Isso provavelmente que as pessoas estão pensando. Hum, eu acho que... Eu não sei o que se intercuta isso. Eu não estou dizendo que eles tinham que falar mais sobre isso, só que... Essa mudança, de repente, é um pouco estranha. Tudo o que temos que fazer agora é nos apressar pra roubar o coração do Shida. Isso deve dar um jeito em tudo, né não? Eu acho que não, mas... É tudo o que temos pra fazer agora. O que enfrentaremos até as eleições será a verdadeira batalha. Vamos acabar com ele. Muito bem. Podemos discutir mais sobre isso amanhã. Vamos dar o nosso melhor, pessoal. É. Amanhã, eu não sei não, Haru, mas... Hoje, com certeza, não vai ser o dia que vamos entrar lá. Na verdade... Temos algumas pessoas aqui nos esperando e... O Raya já vai ser o próximo alvo dos Phantom Thieves. Ou melhor, do líder dos Phantom Thieves. Porém, antes... Como eu disse pra vocês... Nós temos algumas coisas pra fazer nesse episódio. Antes mesmo de ir até o Raya. Ela vai ser o nosso maior foco aqui nos próximos dois episódios, porque... Ela vai ser difícil de upar. Mas... Antes disso... Eu quero muito essa figura aqui de Catherine, porque... Só Deus sabe o quanto eu amo esse jogo. E... Se eu puder ter qualquer coisa de Catherine no meu quarto... Vai ser essa ovelha aqui. Será que eu consigo ele logo? Porque... Coitado dele... Olha só pra ele, cara. Tadinho. Ele não tá muito feliz ali girando. Já não basta o pesadelo toda noite. Ele precisa mesmo ficar aí no meio dessa máquina girando. Oh! Consegui! Mais! Ok. Pelo menos eu tirei um primo seu daqui, cara. Sinto muito pra você aí que tá de monstruário. Você não vai sair aí tão cedo. A não ser que mude a época do ano e que... Eles botam outra coisa pra vender. Aí você pode ir embora. Mas até lá... Acho que ele vai ter que se acostumar a ficar girando ali. E bom... Vamos agora para Ohio finalmente. No bar Crossroads. Para conseguir continuar o nosso conforto. Se o nível 8 não vai ser tão difícil... Você vem bastante aqui. Eu não me importo, mas... Tome cuidado, tudo bem. É verdade. Ela não sabe da nossa situação atual. Hã? É. Enfim. É melhor vocês virem pelo seu lado que... Virem andando pra cá. Assim vocês... Garantem que ela goste. De vocês por responder a mensagem dela. Indo imediatamente. Começando com a frente pelo celular. Sempre dá... Alguns pontinhos, assim... No coração da pessoa. Sabe? A pessoa gosta. E... Eu fui ver a Kaio no outro dia. Ela ficou tão mais magra. Parecia quase... Uma outra pessoa. Ela não dizia nada também. Eu acho que ela teve... O que se chama de parada mental. Oh... Você tá bem quanto a isso? É... Eu... Estava esperando... Que fosse ruim, mas... Foi bem difícil ver ela pessoalmente daquele jeito. Um médico dela disse que... Ela foi encontrada desmaiada no meio da rua... Há um ano atrás. Ela estava vagando por aí... Pela costa... Quando... Não tinha nenhum pertence... E... A esposa do diretor pegou ela. E tem alguma chance de se recuperar? Tudo que podemos fazer é rezar. De qualquer forma... A Kaio... Ainda é suspeita. Então... Traz ela de volta agora só colocaria ela em mais perigos. Então... Parece que jamais vamos saber o que aconteceu com aquele burocrata. Hum... Não necessariamente. Eu... Tenho a sua presilha de cabelo. Parece que... É só o acessório normal, mas... Na verdade é uma câmera miniatura posta dentro dele. What? Você lembra daquele meio de voz que... Ela disse que tinha alguma coisa grande para me contar? Bem... Era esse clipe. Então... Eram imagens do burocrata na sua reunião secreta. O outro partido devia estar por trás de toda essa verba do suborno. E o outro partido... Era dos aliados do Shido. Oh... Até aqui... Shido? Eu não acredito que um político como ele iria trabalhar para alguém tão terrível. Aham. E está bem claro que esses aliados dele estão ameaçando o burocrata. E mataram ele por não pagar o acordo. A Caio deve ter conseguido escapar, mas então acabou sofrendo uma parada mental de alguma forma. Pera o Shido. É isso. Eu não sei como isso é possível fazer isso com alguém, mas... De qualquer forma. Talvez... Seja por isso que eles decidiram deixá-la viva. Ha. Eles subestimaram o talento de uma jornalista. Isso é uma história incrível. Será um grande furo para você. Mas... Dada a atual situação... É ser difícil escrever um artigo sobre isso. Eu não conseguiria usar o testemunho da Caio e... Eu também não conseguiria corroborar a história dela. Eu seria esmagado se eu tentasse acabar com ele se eu não estivesse totalmente preparada. Mas você não vai desistir, não é? Ainda tem um nível de confusão pela frente. Você consegue! O que você acha que eu sou? Eu vou fazer de tudo o que precisa para ir atrás da verdade. Eu disse que eu preciso estar totalmente preparada, não disse? Só vai levar um tempinho. Então... Eu estou me inscrevendo em uma longa batalha. Eu tenho a foto dela? Agora tudo que eu preciso é de alguma evidência sólida. Então... Eu terei terreno para poder provar a sua inocência. Eu vou vingar a Caio! Bem... O nosso acordo aqui acabou, então. Seria perigoso demais para você ficar se metendo nisso daqui daqui para frente. Você entendeu, não é? A oposição não vai pensar duas vezes quando for para matar alguém que entre em seu caminho. Ei... Eu estou correndo muito mais riscos do que você pensa, Raia. Eu tenho certeza que eu serei um alvo. Então para garantir, você não deveria vir comigo. Eu não posso te deixar. Ah... Uau! Que resposta mais madura! Honestamente, eu... Agradeço a sua preocupação, mas... Não é tão simples assim. Céus! Você nunca vai ser honesta consigo mesma, Itico-san. Chum, quer dizer... Você nunca vai encontrar alguém que ouça você tão encorajadosamente como ele. Sabe disso, não é? E vai ser uma longa batalha. Você precisa, então, da ajuda desse garoto. Ah, pera... Não é como se... Ah, claro. E quanto a você, garoto? Você não teme... Se pôr nesse meio de tanto perigo? É claro que não. Eu tenho que provar que eu sou durão para a Lala. Tudo bem. Bom, se você quer meter seu nariz no meio disso tudo, cita-se livre. Não há nada que eu possa fazer. Eu irei solucionar esse caso por conta própria, mas... Eu agradeço por ter um amigo que possa cuidar nas minhas costas. Tá legal. Vamos fazer uma festa de comemoração. Iremos acabar com essa noite só no champanhe. Mas vai ter que ser do barato. Esse lugar não tem tanta classe assim para poder comprar os de marca. Eu vou lá pegar o... O ICT para esse garoto. Cara... Que festa de comemoração mais terrível. Oh, eu acho que a bebida não importa. O importante mesmo é a companhia. É... Isso daí é a conclusão de episódio de seriado infantil. O que importa é o seu amigo. Com quem você está? É ele que traz a verdadeira felicidade. Eu vou lá... É... Fazer... Eu sei lá. Eu já volto. Eu sei que no início era por causa dos artigos, mas... Você não tem mais a obrigação de ficar aqui, sabe? Ah, eu já sei. É porque você levou a sério aquilo que eu disse para o chefe de sermos um casal. Céus. Crianças hoje em dia são tão ingênuas. Eu deveria escolher minhas palavras com cuidado. Eu já estou em relacionamento com outras garotas. Aquele troço sobre sermos um casal. Então... Ai, meu Deus, cara. Eu levei a sério. Eu levei a sério aquilo. Hã? Então... Espera. Você está dizendo que... Você quer sair comigo? Namorar? Digo... Como é que é? Digo... Pra valer? Ah. Essa é por vocês, chat. Eu te amo e te... Co... Ah. Ah. Você não devia ser tão direto ao ponto assim. Mas eu... Ah. Eu... O que eu estou tentando dizer é... Eu acho que... O sentimento é recíproco. Peraí um pouco. Você falou isso com muita facilidade, não é? Se você for tão suave assim, imagina como você vai ser quando for um pouco mais velho falando com as garotas. Você vai me chutar, não vai? Essa é a brincadeira. Eu entenderia se você decidisse terminar comigo algum dia. Digo... Você tem um futuro brilhante pela frente. Então... Eu provavelmente só estaria te segurando. Mas eu acho que eu posso aproveitar enquanto não acontece isso. Eu... Não vejo a hora de ver como vai ser nosso relacionamento, Jack. Eu também amo... Não há mais volta agora. Estou num relacionamento com o Raya. Vamos manter isso um segredo da Lala-chan, tudo bem? Ai, céus. Eu já posso ouvir ela até me provocando quanto a isso. Ah. Para de me olhar assim. Tá me deixando nervosa. Bem. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos fingir que isso não acontecer. Oh, caramba. Eu... Tivemos conversar. Eu digo... Me desculpa. Eu nunca saí com um garoto do ensino médio antes. Então... Eu não sei o que eu deveria fazer agora. Olha... Acontece que... Droga, esquece. Céus. Quantos anos eu tenho? Na verdade... Você tem alguma coisa que gostaria de me dizer? Porque... Se tiver agora, é a hora. Ah... Por favor, não termina comigo. Ah... Uou, uou, uou. Calma. Você ouviu uma coisa que eu disse? Eu sou quem devia estar preocupada com você terminando comigo. É. Bem, eu tô me sentindo super esquisita hoje. Me desculpe. Eu vou me recompor. Ok. Eu vejo você de novo com a loja. Boa noite. Meu... Namorado bem informado. É tudo pelos status. Por favor. Você tem acompanhado as eleições? Eu me pergunto se o Shido vai vencê-la. Nós devemos ouvir algumas notícias sobre a administração do Shido até o final do ano. Cara, eu gostaria que o Aket concorresse em alguma coisa. Ele ganharia mais votos do que todos esses políticos incompetentes. Eu não me importo muito com as eleições, mas... Essa tá bem emocionante com todo mundo falando dela. Estão todos em perigo. Nós temos que fazer essa mudança de coração depressa. É. Alguém... Alguém apressa aí o líder, por favor. Que tá só saindo com garotas enquanto devia estar salvando o mundo. Enfim. Por falar em sair com garotas. Nosso trabalho ainda não acabou. Mas antes de fazermos isso, vamos decorar o nosso quarto. Porque tem coisas mais importantes aqui nas nossas prioridades. Vamos colocar o nosso amiguinho da... Ovelha. Do Stray Ship. Bem ali. E... Coitado. Olha só pra ele, mano. Ele tá com uma... Postura todo ferrado de... Ah, tá bom. Mas seja que for. Não tô nem aí pra onde eu vou ficar. Tudo bem. Eu pelo menos tirei de uma loja de... Fliperama, cara. Agradeça. Bom. Temos os nossos Confidents aqui. Temos os nossos Personas da Nakana. E temos Sour. Perfeito. O que significa? Que é hora de irmos para aqui. Rabara. Uma última vez. Falar com o jovem garoto. E... Eu espero que vocês estejam prontos para esse fim de Confident. Ele é bem fofinho. Ih, Xenia. Os Phantom Thieves... Estão vivos. Eu acredito neles. Você tá livre hoje, Theron? Quer treinar? Ah, claro. Tem uma coisa que eu queria falar com você enquanto estamos aqui. Pode ser. Eu tenho um dragão... Gigante que vai me ajudar a ter pontos com você. Embora eu não seja importante agora no nível 10, mas... Ei. Vamos sair, Xenia. Ou... Estudar. Treinar. Whatever. Eu não tenho mais muito o que aprender com você no fim das contas, mas... Turner. Você melhorou muito comparado a como você começou. Ok. Vamos jogar. Ah, não é assim. É bem, mas... Só procura para o armário que o inimigo está pegando a arma. Então é isso. Eu não tenho nada mais para te ensinar. Você é um jogador elite agora. Eu não tenho nada mais para você agora. É porque você trabalhou tão difícil. Eu não tenho nada mais para você. Eu não tenho nada mais para você. Eu não tenho nada mais para você. Eu percebi que eu estava sendo mal. Eu não tenho nada mais para você. 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 Eu sou um jogador que eu estou tendo bastante. E eu não tenho nada mais para você. Eu não tenho nada mais para você. Desde que a última jogamos, você sabe, agora eu posso ficar tranquilo durante uma batalha. Eu vou brilhar direto com essa armadura preta branca de sua. Então, você acredita o rumor que está sendo falado sobre mim, hein? Bem, um display completo de minhas habilidades deveria dar um fim para essa liga. O que do diabo? Eu nem consigo disparar! Pegue isso, não se guia para o corpo, e isso! Sim, isso é B.S. Uau, o chão nem pode dar uma batalha! Taki Kuma está acabando de perder! O reino vai ganhar! O que? Eu perdi? Deixem usar essa armadura e comece a jogar fair e square. É inacessível romper as regras apenas para ganhar, se você é adulto ou criança. E se você não parar, eu vou dizer a todos. Não! Eu não vou admitir a batalha! Eu só não posso! Isso será o fim de tudo! Não, não. Sua vida vai continuar mesmo depois que você perde. Mas se você não muda agora, então pode realmente ser o fim para você. E então ninguém vai poder te ajudar. Eu não quero que você passei por isso. Bem-vindo. Bem-vindo. Para um garoto. Eu não vou entrar no torneio. Até a próxima! Isso foi totalmente louco, cara! Você ganhou um jogador profissional! O reino é o novo campeão! Não, eu não estou. Eu ainda não ganho o torneio. Além disso, é graças a vocês, que eu consegui ser mais forte. Todos estão voltando para casa. Nós devemos ir também. Eu estou tão feliz agora! Agora. Eu sempre pensava que vencer era a coisa mais legal. Mas ser bom é muito legal também. Perdição não foi o fim. Foi apenas um novo começo. Por toda a dor. E com a sua ajuda, eu consegui mudar. Agora é meu turno para ajudar outros. Minha mãe, meus amigos. Mesmo pessoas que eu não conheço. Eu me pergunto. Isso me ajuda a me tornar um membro dos fãs de fãs? Então você é um deles, depois. Não se preocupe, eu não vou contar ninguém. Bem, essa é a última vez que vamos jogar juntos. Não há nada mais para te ensinar. E os fãs de fãs parecem estar com um tempo ruim. Obrigada por estar ficando com um filho solido como eu. Eu continuarei a fazer o meu melhor. Ok, deixe sua mão. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu sou você. Você é eu. Você é eu. Você tem transformado uma vã em uma sangue. Você vai se tornar as mãos da rebelião e romper o seu coração. Você tem que se despertar ao segredo da torre. Para te dar o poder infinito. bem. Muito bom. Este é o meu movimento ultimamente. Você se tornou muito bom, mas você nunca será capaz de me derrotar. Você não perderá ninguém mais, mas eu vou te suportar, não importa o que. Depois. Hoje não ia ser dia de falar cruzada, mas hoje é dia de falar com a Shihaya. Sim, nós vamos começar agora a fazer o que eu gosto de chamar de por favor, Ohaya, saia conosco uma última vez. Basicamente eu vou ter que falar com a Shihaya duas vezes aqui nesse episódio no próximo, para conseguir o próximo nível de confusão com a Ohaya, quer dizer, porque eu já disse para vocês, é bem difícil de conseguir pontos para a Ohaya no último nível. Então, mesmo respondendo tudo perfeitamente, conseguindo todos os pontos de afinidade com o Persona da Arcana, você ainda vai precisar da ajuda da Shihaya, ou sei lá, ir num templo, ou coisa do tipo. Eu estou fazendo com a Shihaya porque não consome tempo, tempo aqui é muito importante, então, muito obrigado por isso, Shihaya. E agora sim, eu ainda não tenho o suficiente para sair com a Ohaya, mas amanhã, quando sairmos com a Ohaya, eu vou ter que fazer mais uma vez isso com a Shihaya. Tem muito Ohaya nesse nome, caramba. Enfim, e aí, o Ai e o Ohaya, como vai? Isso é bem frio ultimamente, mas eu tenho que tomar cuidado com a poeira e a umidade. Estática elétrica é inimiga de um trabalho detalhado. Então, o que você quer hoje? Eu quero trabalhar. Se lembra do que eu te falei, não é? Não, o que exatamente? Vem, ninguém pensa que você está vivo, então. Deve estar tudo bem, você sair com ele. O que você vai fazer? Eu vou sair com o Ohaya, é claro. É hora de fazer um trabalho aqui na loja, seu entusiasta de armas. Yuppi. Toma cuidado com as armas aqui. Se alguém é interessado em comprar, aparecer, me avise imediatamente. Isso daqui é meio raro, então. Eu não vou vender pra ninguém que não seja um verdadeiro expert em armas. Ai. Como eu estou te suda. Eu soube de um ex-informante meu do clã que... Aparentemente, seu chefe descobriu sobre tudo o que aconteceu. Ele mereceu, não foi? Ah, ele vai continuar vivo, pelo menos. Eu acho que sim. É um grande eleito pra mim, assumindo que seja verdade. Digo, claro. Ele foi um bastardo comigo, mas... Eu jamais iria querer que ele morresse ou coisa assim. Tudo isso tem sido uma grande loucura. Digo, o Tsuda sempre foi um modelo exemplar para seguir o código. Eu acho que foi isso que ele quis dizer quando eu disse que os tempos mudaram. Alô? Ah, é você. Se quiser falar sobre o Tsuda... Espera. O quê? Que diabos você tá fazendo? Seu filho da puta! Ei! Espera aí! Droga. Aquele bastardo do Massa sequestrou o Kaoru. What? Quem é Massa? Ele é do clã Hashiba. Aquele cara que você espionou no dinner, se lembra? Céus! Mas que pedaço de merda. Ele sabia que o Tsuda tinha falhado o tempo inteiro. Eu aposto que ele só tá esperando a chance dele pra fazer isso. Ah, nós devíamos escorrer, então. É, tem razão. Eles estão no Parque Seaside. Eu vou pegar as chaves pra trancar aqui. Depressa, vamos! Caramba, sério? Meu Deus, será que ele tá bem, o Kaoru? Ah, ok. Larga o Kaoru. Pega leve, munição. Tudo que eu fiz foi dar uma carona amigável pra ele de volta do cursinho. Não é verdade, Kaoru. Pai, eu sinto muito. Ele disse que ia me contar umas coisas sobre você. Então, ele... Kaoru. Cara, ele não é um bom garoto. Qual o teu problema? O que você quer aqui, massa? E quem é você? É o garotinho do munição? Ah, espera. Eu me lembro de você. Você é o esquisito do Jiner. Eu disse pra largar o Kaoru. É, vá a merda. Eu o vi já na primeira vez. Então, o que você quer que eu faça aqui? É, boa pergunta. Você sabe que você tem umas armas bem maneiras que você dá pra Tsuda, não é? Eu quero que você dê elas para mim. Tem uma vaga para a tenente me esperando agora que Tsuda foi embora. Mas eu preciso provar o meu valor antes de consegui-la. Você vai me ajudar com isso. Foi mal, massa. Mas você não podia ter escolhido uma pior hora. Nós acabamos de quebrar todas as armas. Não sobrou nada. Você acha que isso vai me enganar? Sabe, eu sei de tudo sobre a situação do Kaoru. O quê? A minha situação? Pai, do que ele está falando? Você não se lembra do que eu te disse no carro, Kaoru? Sobre o seu pai. Sobre o que ele pensa de você. Certo. Eu sou só... O peso não sou. Isso... É isso, não é? Me fala, pai. Eu aguento a verdade. Não é verdade? Eu estou tentando proteger você aqui, Kaoru. É, esse papo todo de família. É bem tocante e tal, mas... Éramos para estar negociando aqui, se lembra? Por que não começamos com a data de entrega? Quanto mais cedo, melhor para mim. Shit. Ah, mas que droga! Ah, não me venha com essa. Nada disso teria acontecido se você não tivesse se metido e pego esse garoto para você. Eu sabia. Eu sabia. É tudo a minha culpa. Kaoru. Eu acho que está na hora de contar a verdade, cara. Você precisa confiar no seu filho, UI. Jack? É, o que vocês dois estão falando aí, hã? Kaoru. Escuta aqui. Tem uma coisa que eu tenho mantido segredo de você até agora. E... Você provavelmente não vai gostar. A verdade é que... Os seus pais não morreram em um acidente de carro. Você foi abandonado pela sua mãe quando você ainda era um bebê. E foi aí que eu te peguei. Acredite ou não... Eu fazia parte da Yakuza nessa época. Hã? Ah, cara. Eu não acredito que você contou mesmo, Muni-san. Ele não está mentindo, Kaoru. Pelo que eu soube por aí, a tua mãe estava tentando vender você para a gente para... Poder pôr as mãos e em dinheiro fácil para as drogas. Me vender? Aham. Daí então, Muni-san recusou comprá-lo e... Ela te jogou por aí e foi quando ela correu. É por isso que você acabou sendo filho de um cara da Yakuza. Bem louco, não é? Ah, que alívio. Eu estava tentando me segurar o dia inteiro por isso. Eu mal vi a hora para ver tua cara quando você descobrisse. Cara, isso é tão hilário. Nossa, fala sério. Mas que triste para você. Já chega. Mesmo se tudo isso for verdade, está no passado agora. Eu não sou mais um garoto. E eu jamais deixaria um segredo estupro como esse me afetar. Ah. E daí que minha mãe me abandonou? Ou que o meu pai faz parte da Yakuza? Nós podemos não ter relação de sangue, mas estamos conectados pela lagartija. Então, quer saber? Eu não ligo para o que você tem a dizer sobre nós. E o Muni-riso e o Ai é meu pai. Ih. Esse é o meu garoto. Escuta aqui, massa. Vamos dar um fim a isso. Aqui e agora. Podemos começar de novo do zero. Tá falando sério? Você não entendeu mesmo, não é? O Kaoru é... Não, massa. Você que não entendeu. Você realmente se fodeu dessa vez. Suda? Suda? Ah, digo... Senhor? Não me venha com essa. Eu sei que você estava me entregando para o chefe. Você nunca tinha boas intenções para manter essa boca fechada. Não! Não fui eu! Aham. E o que você está achando que está fazendo segurando essa faca aí, hã? Ah, desculpa. Seu garoto tem bolas, Muni. Tal pai, tal filho, hã? É o que parece. Então, o que foi? É, eu... Vou começar a fazer esse idiota pagando suas dívidas. E eu não pensei muito no que fazer depois disso. Tudo que eu sei é... Que é aqui que nós damos adeus, Muni. Vê se se cuida, irmão. Vamos. Você está legal, Kaoru. Ah, sim. Eu fiquei um pouco com medo, mas... Eu sou melhor agora. A minha voz mudou desde o último nível de conforto. Hã. Honestamente, eu... Sou surpreso que você ficou calmo depois de tudo. Acho que você está mais maduro do que eu pensava, hã? É, Kaoru ficou bem forte, por um tempo, eu acho. Hã, com certeza. Eu jamais poderia dizer tudo o que ele falou aquela hora. Sabe, eu estive tão ocupado me preocupando em não deixar ele ser como eu que... Acabei me esquecendo em ver quem ele estava se tornando. Hã. Eu nem acredito que só percebi isso agora. Hã, hã. Apreciso. Isso é tudo graças a você, garoto. Eu sou muito grato. De verdade. E parece que o meu laço com o Y está ficando mais profundo. É ali. Só mais um nível. Só mais um nível, galera. Ei, ah... Toda essa emoção me deixou super com fome. Por que não vamos ao dinner agora? Tchã. Você come pra caramba mesmo, hein? Você vai acabar ficando mais alto do que eu algum dia. Vamos lá. Bom, vamos pra lá, então. Vamos. Pera, eu também. Eu vou comer no Jinners. Yuppie. Nós três curtimos o momento pacífico no Jinners juntos. Ah, que maneiro, cara. Por favor, Y-Wi- Ah, que saco. Hein, sou eu. Me desculpa, tu era essa bagunça agora há pouco. Eu fico feliz que o Caury seria seguro, mas... Cara... Aquele garoto tem um baita e um apetite, afinal... Com certeza, é especial. Conhecados pela lagartixa, hã. Esse garoto deve ter crescido e se tornado um homem enquanto eu nem reparava. É? Tal pai, tal filho, não é? Ah, eu não mereço o filho que eu tenho. Ele não puxou nenhuma integridade que ele tem de mim. Isso com certeza. Ah, depois de comer tanto com vocês, eu... Mal consigo me mexer. Tô cheio. Mas... Por alguma razão... Essa é a melhor sensação do mundo. Valeu, Jack. Você fez um bom trabalho lá. Ha! Você me fez dizer todas essas coisas melosas e tudo mais. Isso que eu chamo de vergonha, Lia. Bom, eu vou pegar um pouco de ar agora. Tentar me acalmar um pouco. Até mais. Vinte e um dias sobrando. Não temos muito tempo pra relaxar, sabia? É... Eu estou ciente disso. Mas... Eu acho que por esse episódio eu não tenho muito mais o que fazer, Morgana. Faltam dois confinantes apenas para finalizarmos os confinantes que eu quero. Até entrarmos no Palace do Sheetal. Então... Eu acho que nós vamos terminar isso no próximo episódio. Cara, essa run tem sido incrível. Tô adorando fazer ela com vocês e... Espero que vocês também estejam gostando. Então... Obrigado. Se você assistiu até aqui, obrigado aos membros Phantom Thief. Jordana Garcia, Preda Jaws, Dark, Joker Akira, Minus Miran, Kona Renda e o Kaledic. Eu espero estar falando o seu nome certo, cara. Enfim. No próximo episódio de Persona 5 Rial. Nós vamos terminar esses confinantes e estar preparados para ir até o Palace do Shiro uma última vez. Aliás, uma penúltima, porque nós temos que assegurar o tesouro. É, vocês entenderam. Então até lá. Tchau. 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 Tchau.